Toma distância pra cobrar o Richard Momento importante do jogo, bola perigosa pro Carlos Barbosa bater Atenção Brasil, vem ela aí Richard passou da bola, vem chute pro gol, jogado ensaiado e Mendola dentro! Gol do Carlos Barbosa! Que petardo do Fernando! Jogadinha ensaiada e ó, deu bom hein? Deu certo hein? Fernando e não foi nem de bico, foi de chapa! O Lucas Oliveira sentiu só o ventinho na orelha passando O Barbosa abre o marcador, Fernando assina, assina que o gol é seu! Olha aí a roubada de bola do Murilo, tocou, vem gol, vem gol, vem gol lá dentro! Gol, Pedro Carioca! Gol! Da laranja mecânica do Carlos Barbosa! Mostra pra galera a tatu nova, é um cachorro cara, é um cachorro ali tatuado! Pedro Carioca recebeu do Pedro, rei de Pedro pra Pedro! Fundo do gol! Dois Carlos Barbosa! Zero Corinthians, assina Carioca, assina que o gol é seu! E menina de futebol, já já, ela vem pelo alto, chegou no meio do caminho cortando Deu o bote, arrumou, Richard lá dentro! Gol! Do Barbosa! Richard! Marca mais um no campeonato! O terceiro do Carlos Barbosa no jogo! Tá virando goleada! Richard deu o bote e ganhou do Davis e Pimba de Canhota! Marca o terceirão da laranja mecânica! Richard, número 12, assina! Assina que o gol é seu! E aí, tranquilo, o toque pra frente do Fernando! O Alan pega, boa jogada! Tatinho lá dentro! Gol do Corinthians! Corinthians é do baixinho, bom de bola do Davis! Aparecendo, como sempre, bem posicionado na segunda trave! Na bola do Tatinho! O Davis chega! Empurra de coxa! Diminui e põe o Corinthians de novo no jogo! Assina, Davis! Assina que o gol é seu! Jovem joga na frente, bem velocidade, vai embora, se mandou! Pedro Rei tocou no Rony! Gol lá dentro! Gol! Do Carlos Barbosa! É do Rony! Do Rony Gol! Ficou nervoso na cara do gol, hein? Olha o nervosismo do garoto! Deu um tapinha por cobertura! Em mais um contra-ataque incrível do Carlos Barbosa! Rony! Rony Gol! E o Pedro Rei também tá de brincadeira! O Carlos Barbosa chega ao quarto! Rony assina! Assina que o gol é seu! Davis! E agora a resposta de Carlos Barbosa! Se manda o Rony! Acelerou! Segurou! Tocou de boa! Menchute do Murilo lá dentro! Gol! Do Carlos Barbosa! A laranja mecânica do futsal brasileiro! Pra matar o jogo! Bola incrível do Rony! Rony Gol! Rony assistência! Pode ser também! Bola sensacional do 7! E o 10 botou no gol! Murilão! Assina Murilo! Assina que o gol é seu!